olá malta de youtube estou então aqui de volta ao NHL19 no modo BIA PRO para continuar onde fiquei pessoal fiquei aqui então no depois da vitória do primeiro jogo de pré época começámos bem logo com uma vitória aqui no com uma vitória por 5-2 no terreno dos nos Montreal Canadiens e foi uma vitória muito boa em que eu marquei o primeiro golo distraí-me a marcar e agora o próximo jogo vou a Toronto defrontar os Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs que é uma das equipas mais fortes na NHL uma equipa com muita tradição por isso embora seja um jogo de pré temporada estes jogos sejam de pré época são jogos que pronto convém serem levados a sério aliás eu tenho que jogar bem para poder ficar na equipa caso contrário vão mandar para a equipa de reservas e eu não quero ficar nas equipas de reservas quero ser quero jogar na NHL portanto vou dar o meu melhor tentar ser ter cuidado tentar tentar não não dar tanto tentar não fazer tantos cortes com ainda com o stick porque tenho o risco de levar penalizações e isso é mal para mim vou tentar fazer pronto fazer interseções mas sem penalizar sem tentar penalizar portanto é isso vamos ver como é que corre este segundo jogo o primeiro jogo foi bom mas agora vamos trabalhar duro para o segundo jogo vamos então é isso e vamos lá vamos lá então vou jogar vou novamente branco e os Toronto Maple Leafs vão jogar de azul e bem guarda-redes eles não têm um guarda-redes assim tão forte tem 86 no guarda-redes eu tenho no meu guarda-redes eu tenho no meu guarda-redes no geral 84 na defesa a minha defesa tem 84 eles têm 87 e tem 86 no ataque no ataque ou seja eles nem são ofensivos no ofensivo são muito fortes na defesa também são fortes mas em guarda-redes não são assim tão fortes vamos tentar ver se consigo tirar proveito disso vamos ver como é que isto corre este segundo jogo eu vou ter que ser mais cuidadoso na forma como aborda certos lances no jogo na forma como aborda certos lances no jogo vamos ali o Tara5 que é um jogador dos St.Louis Blues um grande jogador os St.Louis Blues foram campeões nesta época os St.Louis Blues foram campeões nesta época eles ganharam e também Bom dia um aqui aqui e aqui aqui b aqui 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 E vai começar o jogo. Mas então... E golo! Que grande entrada a sério! Que... Sim senhor! Que inicio de jogo pessoal! Que não havia a melhor maneira de começar o jogo com um golo logo a abrir. Que grande McArthur, sim senhora! Algumas vezes quando você joga o golo... Você pega a ponta da sua própria equipe. Não pode ser! Você é um bom! Vá fazer também! Ottawa ganhou o primeiro. Eu vi que este jogo tinha o momentum. A equipa começa bem! Oh! Oh! Opa! Lá vem eles para o ataque. Ui! Boa defesa! Vem Anderson! Isso! Vai McArthur! Vão jogar! Vai! Vai! Vão jogar! Maravilhoso! Não há tempo nisso! O jogador não tem chance. Mas o jogador roube de uma hora. Vão jogar! 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 O jogador celebra sua primeira vez aqui na pré-season! 2-0! Muito bem! A equipa entrou bem! Sim senhor! A equipa vai mostrar serviço aqui! Vão jogar! Vão jogar! Vão jogar! Vão jogar! Muito bem! Bem jogado! Começamos bem! Começamos bem! Baixava-te! Meu jogado! Meu jogado! Do exterior! Neste start! Certo! Boa lugar para chegar! Certo! Goal! São 3 anos em vez em dia! São 3 em vez em dia! 3-0! 1x0! Uma escota ali dos livros. Você nem acredita! 3x0! A equipa está... A equipa está muito boa! Muito bem! Concentradíssima. Jogar bem. Bem jogado. Sim vale a pena. Sim está a valer a pena. 3-0. Jogar bem. O Otávio ganhou essa fase de neutralização. Pichando para o Pasho. Apenas para o Pasho. Apenas para o Pasho. Tentar posicionar bem. Quando passarem o disco. Aqui estou eu. Um gol marcado na carreira. Não há nenhuma assistência até agora. Tenho um pontinho. Que bom. 7 rematos contra 1. Temos completamente a dominar. Boa. Isso mesmo. Tirar daí o disco. Bom remato ali. Bem, a primeira parte, este primeiro período está a ser completamente dominado. Muito bem, a equipa está a jogar muito bem. Isso. Um ótimo trabalho feito na linha azul para manter a pressão. Vamos lá. Não! Eu deveria chegar no neto de lá. Este puc tinha muita estima, mas infelizmente ele tirou suas mãos e isso é o que causou o puc de perder o neto. O skate está dentro da zona. Vá na frente. Para o ponto que ele vem. Ele tem aquele passe na corrente. Como podem perder aquele passe? Desculpa com a tosse. Bem, então agora estamos a defender bem. A atacar muito bem. Ah, finalmente vou ao jogo meu. Vamos agora. Vamos agora. Ai 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 ai. O Senador está jogando no lado. Vá na frente. 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 4-0. 4-0. Assistência minha. Entrei no júlio e fiz uma assistência. Ó. Bom passe. A posição, deixe-a ir e faça o goleiro limpo. Ele não terá tempo para atingir o Mockelaff. Esse passo está entregado na tela. É um maravilhoso passo. Um passo perfeito mesmo. Bem jogado. Que confusão, ok. Não. Isso. Estou aqui para algum fã jovem. Um pouco mais de 5 minutos para ir aqui na 1ª. Os Senadores estão apenas colocando na tela de scoreboard. Uma liga de 4 de gol. Alguém saiu em breve. E então é uma off-zone. Os Senadores controlam da zona neutra. Estão colocando na zona de scoreboard. Estão colocando na zona de scoreboard. O passo perdeu e o pão vai para o centro. Estou tentando ir para o Harper. Os Senadores estão colocados em neutralização. Fizem! Os avanços foram fortes. Você teve a resposta. Rápido novamente. Deixe! Ah! Off-site, ok. Voltar para o banco. Os senadores controlaam o centro de direitos. Os jogadores estão tentando de desesperar com essa oportunidade de frente. Ele está mantendo. Ele mantém a pressão. Ele pegou um pedaço desse jogo. Agora isso é um salto sólido. E isso é muito importante. Criar assistiços também para os colegas da equipa. Acho que é ver se consigo marcar um golito. Um golinho, fazer mais uma assistência e vou tentar fazer isso. Isso, vai. Vai. O primeiro período está a chegar ao fim. Você não pode entregar o puc muito melhor do que isso. Mas o golinho disse que não tinha chance. Isso é uma excelente salto. Entramos fortes. Toronto tem uma zona defensiva de ganho. Propel para Marner. Isso. Não. Não há... Não há nada. Acabou o primeiro tempo só. Primeiro período. E... 4-0. para que osankos são de preso. Para que o governo tenha sido um por terreno. Portanto, o gol têner tem uma das terrasse. Quero ter um gol têner. Não há uma delas. E então esse é um gol. Estamos de detenimento. E voltaremos depois de dar um apão. Ele vai voltar depois da resta e esses pés. O Maple Leafs não podem continuar defendendo Eles estão traindo aqui e vão precisar de mais tempo no ataque Para conseguir o lead O segundo periodo começou aqui Eu tenho certeza que tênants podem ter feito Na primeira intermissão Vamos ver aqui Vamos ver O que é isso? Acabou o passe perto da linha azul e agora olha para frente. E abaixo para o McArthur. Ele leva o chão. Pegado pela defesa. Que reacção! Agora isso é um saque temporário. Um maravilhoso! Anderson estressou ao longe como ele pode ir. Ele só conseguiu um chão de aquele chão. Acabou, 3 minutos passaram no segundo. Um trecho sólido com um score de 4-0. Um trecho sólido. Deve ser paciente. Não posso... Vamos esperar para... Ai 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 ai. Quero entrar para dentro da baliza. Este gajo, ok. Ah, eu odeio isso. Você está tão perto da linha azul. Os pucos lá estão lutando. Você está lutando por um pincel. Um pincel. Você nem percebeu. Mas é porque a linha azul vem de suas ruas. Vão ganhar o ganho e agora vamos lançar um ataque. Vá pessoal. Vamos lá marcar o 5º bolo. Bom trabalho feito com o stick. A forma de me romper essa bala. Está levando. Vai de novo. De facto a minha equipa ainda está defensivamente muito boa. Perfeita mesmo. Ele tenta pegar o gol agora! Tome! O jogador de pedaço foi pesado e rápido! Ele pegou a cabeça quando ele está batido no lado de lado do lado de lado. Este é o jogador que a maioria dos jogadores da liga esperam parar. Otau foi hammered home yet another goal. Eles tiveram muitos shots e agora eles tiveram gols para mostrar para o seu trabalho. Eles won o face-off. A shot! Terrific challenge! Outstanding save! That was a tougher stop than look. Thomas Chameau, time of the goal. 5 minutos, 17 segundos. Goals, at the make a half a dozen great stops in a win. This is one on a beautiful move but there is. Ok, meu... Fui aqui a baixo do solo... Muito bem, se abrirem as portas de baixo, os dois equipes iriam se descer para a sala. E ele o põe. Passa na sua própria mão. Passa-o de volta agora para o Gibbons. Apenas! Esse pão o atrapalhou em frente. E esse ponto também. Para o Gibbons, o passeio centrado. Ele tem um gol de 3 a 0. Até agora está a ser um passeio em Toronto. Aí está o 6º. 6º gol pessoal, 6 a 0. Bem, estamos fortes nesta pré-temporada. Muito fortes mesmo. Vou gostar. 6 a 0. Começamos muito bem. Toronto vai ter que trabalhar muito. Vai ter que mostrar trabalho nos próximos jogos. Mas também isto é para os jogos de pré-temporada. Não contam muito. Vai ser a doer nos próximos jogos. Trocaram o guarda-redes. Realmente, 6 golos é muito. Vamos ver se eles podem construir nela. Ou se eles vão começar a ser conservador. Vamos ver se a troca de guarda-redes adianta alguma coisa. A verdade é que está a ser um passeio. Está a ser um passeio. Até agora está a ser um passeio em Toronto. Pronto. Pronto. Não dá-lhes nada para filmar. Ah ok. Não me exibir tanto de jogar de forma inteligente e nada de ficar convencido. Não dá-lhes nada para o passio. Então, se ele está a ser um passeio em Toronto. 2 a 0. 7 a 0. Primeira posição aqui, apenas não é perfeita o suficiente. Isto é uma realmente acúria. Que tareia! Ottawa tem uma enorme liga e está no segundo período. Espero que não sejam dia-dreaming agora. O Maple Leafs está com muita dificuldade em criar jogadas de perigo. Bem, este Duclair fez o que queria agora ali do... Fez o que queria ali do... Oitavo golo. Oitavo golo, pessoal. 8-0 em Toronto. Que tareia! Que tareia! Que tareia que Toronto está a levar neste jogo. A decisão de MacArthur foi bem rápida. Tão baixo em um lugar, ele só saiu. O Scott está na posição de perigo. Viste que isto vai ser uma época bem longa. Ottawa tem uma grande liga neste jogo. Vamos ver se eles podem construir nela. Ou se eles vão começar a ser conservadores. Eles têm o desenho. Espanhado pelo número 16. Ficou para o Paggio. Great Zane. Não está a ser um massacre. Mas um massacre. A Toronto. Como é que é possível? A sério. Um pato forte está lá. O stick pode romper uma jogada e ele só fez. Que jogo perfeito. A sério. Os passos estão assim perfeitos. 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 Realmente é o ponto fraco do Toronto é os guarda-redes. Que jogo perfeitos. Ok. Vamos a jogo. Isso. Tentei ali um slapshot. Mas ao lado. Tentei ali um bom slapshot. Estive ali perto de marcar. A sério. Tentei ali tentei. Boa! Boa! すごい! E o Kock está em cima. Eles tomaram essa peça e ganhou-o. E agora está dirigido a Harper. Acompanhe-me. Acompanhe-me. Mal passo, mal passo. Ok, fui para o banco outra vez. Fui para o banco novamente. Acompanhe-me. 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 40 minutos já foram jogados e ainda mais para ir. O que eu tenho que fazer? Ok, eu tenho que fazer... Vamos olhar os shots no total. 40 minutos, pelo menos 20 minutos para ir. O que são as suas pensões até agora? Acompanhe-me. O Ottawa está aqui, Doc. Com uma jogada bem solida. Mas eles sabem que os seus oponentes vão vir depois deles. Então vamos ver como eles jogam. Eles serão defensivos primeiro? Ou procurar para adicionar a jogada que eles têm? Periódico 3 começou. Em uma jogada bem decidida para um time. Mas talvez vamos ter uma mudança aqui. Vamos ver... Pog check. Eu no Pog check tenho que ter cuidado para não fazer... Clean foi no rodapso, por não fazer faltas. Poco foi perdoado para o Marner. Pedida a Nylander. Ele lhe traz para um ataque. É no R1. Feita-la. Para o ranking para o Nylander. Feita-la. Rister. Sabe! Boa defesa! Boa defesa! É verdade que começou o jogo do terceiro período, não é? Este jogo está a ser perfeito! Um ótimo save! E ele entra em campo! Boa defesa! Boa defesa! Carrega-o em centro! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! E o jogo está a parar para uma penalização! O que foi? Apenas para a caixa por 2 minutos! É o Tripple! Quem é que foi? Ah, isso é uma difícil chamada! Ele estava tentando jogar o puc... ... mas ele triptou o ataque de futebol! A defesa de Toronto pode ter uma espalda aqui... ... do primeiro cracker em campo! Tem que fazer um bom trabalho de face-off! O Otto foi fechado! Há muito trabalho, mas o tempo de penalização é menos e menos agora! E é um bom pegar-o! ... do qualquer gol! Um longo pesca! ... que a valueda! ... do controle! ...õe dentro da tela! ... da errada! ... da errada! Não fará de que o penalização é melhor! E que grande gol! Que grande gol meu pessoal! E o penalização é melhor! É, eu tenho que adonhar a sopa, então. Tinha que ser. Fazer aqui o meu segundo golo e um short-handed de golo. Que grande golo. Que grande stickada minha. Bem jogado. Muito bem colocado, sim senhor. Bem. Bem. Estamos na terceira período. Para a oposição, pelo menos, isso é fortuna. Um campeão de frente, vamos ver o que se desenvolve. Passando para a open eyes. Tinha que golo. 5 minutos e 19 segundos. Vamos lá. Boa. Esquilíbrio por lá. Que jogo! E eles estão aí. Slides-o para o ponto. Acabou esse passe e agora ele vai dar uma. Pode fazer o que ele lhe 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 lhe? Certo. Um monte de trabalho, mas o tempo de penalti já passou. Agora, pode, solta a defesa e jogar com o stick. E ele lhe 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 lhe. Hustle. Foi de desistência. Um ponto de penalti já passou. A lhe 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 echou. Umaenjeia do acertamento distante. Umaenjeia do acertamento de eras. Ok. O L1 é o Wustle. Ok. Finalmente já fiz meio uns pouco de cheques e não houve problema. Nada mal. Fiz um gol e uma assistência e não está mal. Não está nada mal. Um gol e uma assistência nesta partida não está nada mal. Acho que Toronto não vai conseguir nem sequer fazer um gol de ontem. Não está mal. E aí Fries. O que é que você faz com este gol? O que é que está a procurar do décimo golo? É um bom fico na zona neutra. A defesa com um gol. Pichando este gol. Não sei se indirei o jogo ou não, mas... Bem, está a ser um verdadeiro massacre, sério. E vemos que não marcam, bem tentam. Durante tenta, mas não conseguiu. Não conseguiu até agora chegar ao golo. Temos ali o Marlow. Quando o puck mudou as direções, foi um save muito difícil para o golo. O Maple Leafs com um ganho limpo no derrubo. O Torrento está movendo o puck na linha. Poderia de defender-lhe com ele. E ele ganha a zona. Põe-a. Mais uma stickada. Não foi golo. Vai. Vai. Ok. O Marlow recupera. Este Marlow é grande jogador. É um grande jogador. Temos ali o Brown. Torrento tem uma boa equipa. Tem aqui alguns jogadores... Tem aqui alguns jogadores conhecidos. Ai, ai, ai. Ai, ai. E mesmo assim não marcam. A sério. O Anderson... O Anderson está a dar um show na baliza. Fantástico. E nós a darmos um show no ataque. Ok. Estão-me a preparar. E vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Os Maple Leafs estão na baliza. Estão-me a neutralizar. Estou-lhe o passe no seu próprio lado. O Brown caiu. A sério? Os Senadores estão a avançar. E o que é que é? É por isso é que eu detesto usar o R1 para fazer... É por isso é que eu detesto usar o R1 para fazer... É por isso é que eu detesto usar... Não acredito. Sério? Não gosto de usar o... Não gosto de usar o... Não gosto de usar o R1 para tirar o disco. E a minha opinião... Vamos ver se eles podem ficar um pouco mais organizados. Os pucos estão na zona e o ação mais frequente. Tem de tentar perceber como é que posso tirar o disco... Aos adversários sem fazer... Sem perder o risco de... Agora fica aí, claro, não é? Power play Ah, onde entrei? Ah, pois, sequei tudo a bench Claro, estava-se mesmo a ver, não é? Fiz porcaria O play foi péssimo Olha que o jogo já está a acabar O jogo está a acabar E mesmo assim foi um belo jogo, uma bela goleada Sério? Nem um golo de honra tem direito Grande Anderson, sim senhor E acabou Vitória por 9-0, pessoal Grande vitória, sim senhora Grande exibição, sério E exibição de sonho aqui em Toronto Passeio mesmo Jogámos muito bem, a sério E eu foi bom porque marquei um golo Fiz uma assistência Também Ele e o meu golo Masticada ali de longe Fantástico Bel golo Vitória por 0 Ah ok, se isto eu tenho que ter mais atenção Tenho que ter mais atenção A nível de Ok, stick infractions You took a penalty You'll get rid of your stick Don't stick Check an opponent If his body is between you and the puck You'll likely trip hook or I stick him Ah ok Quick shifts Nice quick shifts That letter of lines And keep everyone fresh Ok, quick shifts Ok, isto foi a troca de trocar sempre De rodar sempre o banco De rodar sempre Fazer o timing certo para as substituições Rodar sempre a equipa E o good puck movement You're finding the open man Helping us Play as a team Esse é o objetivo Chegar em equipa Marquei um golo Fiz uma assistência Não está mal Senses Menos 244 Disciplina Disciplina Não é muito uma forte Mas Skating 300 Physical 0 E Defesa 90 Ganhei 90 Falhei ali a Chug Dois golos Pois Eu não ganhei Não ganhei nenhuma estrela Mas Saber que contribuí Com um golo E uma assistência É muito bom E Vamos então sair do jogo Vamos então sair do jogo Pessoal E mais Mais então Mais a segunda vitória Da Pré temporada Segunda vitória Da pré temporada E Ali está 9-0 E agora O próximo jogo Será com Os O próximo jogo Será contra Os Buffalo Sabres Em casa Vou receber os Buffalo Sabres Finalmente Vou mostrar No primeiro jogo Em casa Portanto Tenho dois Go Eu tenho Dois Golos E Uma assistência Não está mal Já tenho 3 pontos Penso que não está assim Tão mal Vamos despertar Coach feedback Como é que isto está A defesa não está Grande coisa Pois é A defesa não está Assim grande Não está Assim grande Não está A sair Assim muito bem Agora A nível Body check Body check Estou bem Passos Também estou A fazer bons Passos Agora Depois tenho Ali o Ustel O Ustel Tem de aprender A dominar Melhor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que isto Corre Mas até agora Estou a Estou a Fazer bons Estou a Fazer boas Fazer assistências Estou a Marcar golos De longe Mas não está Não está Nada mal Vai correr Bem Bom pessoal Vou ficar então Por aqui neste jogo Neste Neste jogo Neste Neste vídeo E no próximo Vídeo No terceiro vídeo Vou então Fazer o jogo Do búfalo Contra Búfalo sabres Contra os Aqui contra o tal Ou seja Vou jogar contra os Búfalo sabres Vamos ver Como é que vai correr O primeiro jogo Em casa Como é que vai ser A minha estreia A jogar em casa A jogar no Pavilhão Em Ottawa Portanto É isso Fiquem então Para o próximo vídeo Já sabem Deixem o vosso like Se tiverem gostado do vídeo Comentem o que quiserem Se quiserem comentar E Subscrevam-se ao meu canal Já sabem que São bem-vindos É isso malta Fiquem então por aqui Tchau E até Ao próximo vídeo